Matheus, grande jogo e agora é só comemorar a vitória. Verdade, né? A gente estava lutando desde o primeiro dia. Todo dia vindo aqui para trabalhar bem, para chegar nessa final e isso é que o resultado positivo é o que a gente sempre queria, desde o começo. Essa semana eu disse no programa Giro de Esporte para o Valdir que eu acho que você já tinha feito uns sete gols. Quantos gols na realidade você fez nesse campeonato? Acertou na mosca, né? Foi sete. Eu tive a felicidade de fazer quatro gols numa partida. E terminar esse campeonato, graças a Deus, com sete gols. Aí, Valdir, viu só? Nossa artilheira?